Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço. Voltando para esta edição editada e diferente do Esporte em Destaque, a gente está tentando, em meio a esse período de isolamento social, trocar uma ideia com vocês a respeito das coisas do esporte. No futebol, há uma grande discussão no momento a respeito do calendário, de como vai ser feito. Nos bastidores, a CBF já garantiu às federações que vai tentar terminar os campeonatos estaduais e depois vai ver o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Talvez um turno só, a possibilidade dos play-offs também, enquanto que os clubes tentam resolver os seus problemas financeiros. Quem sabe discutindo aí a questão da diminuição dos salários dos atletas. E a outra notícia importante do Esporte esta semana foi o cancelamento dos Jogos Olímpicos, ou o adiamento dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. A competição ficou para o ano que vem. Hoje a gente vai bater um papo rapidamente aqui, né? A gente está tentando, vai tentar, melhor dizendo, nos próximos programas, na semana que vem, por exemplo, trazer outras opiniões para rechear essa nossa conversa aqui. Quem sabe aprofundar alguma coisa a mais sobre os bastidores do Santos. A gente está buscando também, na medida do possível, algumas informações, apesar de ser difícil, num momento como esse, né? Os jogadores estão reclusos, os dirigentes tentam resolver uma coisa ou outra, mas como o mundo está parado, fica realmente mais difícil. Eu vou abrir o programa de hoje com o Anderson Firmino, que é o nosso comentarista também do Esporte em Destaque, às sextas-feiras ele sempre está com a gente. E o Anderson vai trazer primeiro este panorama e uma opinião a respeito do cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Com a perspectiva que fica para o futuro. Anderson, é com você. Um abraço. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham mais um Esporte em Destaque aí na Boc News TV, no estúdio da Boc News TV. Prazer contar com vocês mais uma vez. Agora não de forma presencial, mas de forma virtual, né? Através de um vídeo. E o assunto que tem dominado o noticiário esportivo nos últimos dias, nas últimas horas, é o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam 2020 e passam para 2021. Ainda não há uma data exata para isso. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, deu uma coletiva agora de manhã falando a respeito disso e que não há ainda uma definição sobre a data exata dos Jogos Olímpicos, podendo ser até o verão de 2021. Os japoneses há quem defenda a participação, a realização, na primavera japonesa, por causa que tem um quede cultural, um período muito importante para os japoneses. Então é a possibilidade até de que os Jogos sejam entre abril e maio, entre abril e junho do ano que vem. E esse movimento do Comitê Olímpico Internacional demorou a acontecer, até o Bach foi questionado sobre isso, se houve uma demora. Ele disse que não, porque o quadro, na visão dele, o quadro mudou nos últimos dias, levando a essa decisão. Porque ele entendia que o Japão está em momento de recuperação, o Japão está vencendo o coronavírus e teria condições de receber os Jogos Olímpicos na data prevista inicialmente. Só que o mundo, a pandemia está tomando conta do mundo. Então, que condições que os atletas teriam de chegar lá? O público de prestigiar. E os Jogos Olímpicos precisam do público presente e dos atletas em alta performance. Isso tem sido assim há 120 anos. Então a decisão acabou sendo a mais acertada. A pressão era grande do Comitê Olímpico do Canadá, que já tinha anunciado o boicote. As equipes de natação e atletismo nos Estados Unidos também já estavam acenando com essa possibilidade. Enfim, é uma decisão mais coerente, mais acertada. É bem fato que também vai haver um incremento nas contas, nos gastos da Olimpíada do Japão. Tem coisa de 1 bilhão e 300 milhões de dólares a mais no custo dos Jogos para o Comitê Organizador. Enfim, mas isso é uma outra questão. Isso é irrelevante nesse momento, diante da necessidade de preservar os atletas que são as estrelas dos Jogos, que são as peças mais importantes dos Jogos. E depois vai se montar um calendário, tem que conversar com as federações internacionais, de cada modalidade, para poder adaptar a realidade de cada um. E eu acho que a decisão foi a melhor mesmo. E é assim que tem que ser. E o movimento olímpico vai continuar forte. 2020, que fica com esse nome, né? Tóquio 2020, disputado em 2021. E vamos aguardar, cada um se cuidando, cada um cuidando de si. O esporte, nesse momento, está em segundo plano, mas vamos em frente. Um abraço, Alex, um abraço a todos. Bom dia, um bom programa para vocês. Até lá. Aí, portanto, Anderson Firmino. E sem perder tempo, vou chamar aqui o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que também tem informações importantes dos bastidores da bola e do esporte. O Vitor sempre procurando alguma coisa diferente, né? E tem também a sua participação garantida nesta edição do Esporte em Destaque. Vitor, é com você. Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte em Destaque, né? Mais uma vez, dessa forma aí, gravado, né? Infelizmente, a gente não pode estar no estúdio, por causa da pandemia de coronavírus. Mas vamos às notícias, porque hoje tem bastante notícia para passar, né? A primeira delas, nós vamos para o Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, o Mauro Silva, ele deu uma entrevista para o Fox Sports, o Expediente de Futebol, o programa da manhã do Fox Sports, e falou o seguinte. Ele falou que a decisão sobre o Campeonato Paulista só será tomada em reunião com os clubes ao fim da pandemia de coronavírus, né? Então, assim, esses boatos, ah, que vão declarar o Santo André campeão na Série A1, ah, porque vai subir fulano na Série A2, ah, porque vai ser assim, vai ser assado. Não. Está definido. Na verdade, não está definido, né? O Mauro Silva deixou bem claro que a decisão só será tomada com o fim da pandemia de coronavírus, né? Então, a gente tem que ficar ligado e não acreditar muito em boatos. O Mauro Silva foi a público na Fox Sports e apresentou essa decisão. Então, vamos ao segundo caso, a segunda notícia, na verdade, que é no Rio de Janeiro. Na noite dessa terça-feira, a Federação do Estado do Rio de Janeiro divulgou o seguinte, que está cancelando boa parte dos campeonatos que ainda estavam para começar, entre eles dois campeonatos profissionais, que são a Copa Rio e a Série C, né? Que, na verdade, é o quarto estágio do futebol carioca. Então, essas duas competições não vão ocorrer. A Série C, desculpa, a Copa Rio dá vaga para a Série D do Brasileiro e para a Copa do Brasil, então, de 2021. Então, a Federação Carioca vai ter que ver de uma outra forma como é que vai classificar essas equipes. E, além do mais, as séries B1 e B2, que estavam previstas para começar no dia 28 de junho, foram adiadas. O início está adiado, então não tem previsão de reinício. E ainda tem mais uma notícia aqui, né? Se é sobre a Série A, que estava ocorrendo e foi paralisada, não tem previsão de reinício, não tem encerramento, não tem decisão de encerramento, se vai declarar algum time campeão, nem nada. Então, essas são as notícias do futebol carioca. Agora, vamos falar sobre as Olimpíadas, né? Hoje também teve a notícia do que o COI adiou os Jogos Olímpicos de Tóquio para 2020 com detalhe, né? Até esse adiamento vai até o verão japonês de 2021. Então, até o meio do ano que vem. Se não conseguir realizar o evento até o final do ano que vem, a Olimpíada não será realizada. Então, fica assim, né? Fica até o final, até o meio do próximo ano. Vamos deixar bem claro isso, né? Então, as competições de futebol também vão parar, né? Do futebol olímpico. Só que só tem um detalhe, né? A FIFA está estudando transformar a competição no ano que vem de sub-23 para sub-24, até para usar a mesma geração, né? Por exemplo, o time que jogou o pré-olímpico da seleção brasileira, se fosse para o ano que vem sendo sub-23, eles não poderiam jogar, eles estariam estourando a idade. Então, a FIFA está estudando e deve aprovar, acredito eu, que a competição vai se tornar sub-24 no ano que vem, até para aproveitar a mesma geração. E para voltar ao futebol brasileiro, para ser mais específico, a gente tem uma notícia de Rondônia sobre essas questões aí, de como cada federação está resolvendo as suas questões. Rondônia não cancelou o campeonato ainda. Porém, eles suspenderam as penalidades de quem desistir no meio do campeonato, quem pedir afastamento, e também cancelou o rebaixamento. Então, assim, eles ainda pretendem organizar a competição, não é que nem o Amazonas, como eu falei na segunda-feira, que cancelou a competição, não vai ter mais competição. Rondônia ainda prevê fazer a competição, mas quem, por acaso, pedir para se afastar, não quiser desistir da competição, e também não vai sofrer nenhuma sanção, e também não vai ter rebaixamento. Então, essas são as notícias desses últimos dias aí com relação ao futebol. Alex, um grande abraço a todos. Se cuidem, evitem sair de casa, lavem bem as mãos, usem o álcool gel, não deem brecha para pegar o vírus, porque realmente a gente já tem notícias de morte aqui no país, temos notícias de casos confirmados na região. Então, vamos tomar cuidado. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. E agora, vamos ouvir mais um participante, mais um comentarista do Esporte em Destaque, que é o Tony Vasconcelos, uma das autoridades no assunto automobilismo na nossa região, mas no Brasil, né? Sempre digo que o Tony é um dos grandes especialistas em automobilismo do Brasil, tem muito conhecimento, e nos bastidores também muita movimentação, porque, afinal de contas, é uma modalidade que envolve muito dinheiro, uma logística muito complexa, né? Para você chegar aos países, montá-la ao tal do circo da Fórmula 1, e muita coisa está acontecendo nos bastidores, e o Tony vai trazer essas informações para a gente a partir de agora. Tudo bem, Tony? É com você. Olá, meus amigos deste Esporte em Destaque, um grande abraço a todos, um abraço a Alex, e realmente o momento em que a gente está ainda em quarentena, vamos ver tudo o que vai acontecer, tantas são as repercussões políticas desse momento, que a gente não tem nem como começar a falar sobre isso, porque senão levaríamos horas e o programa mantém-se aí forte no esporte, principalmente ao lado do Santos Futebol Clube, com as suas informações, o dia a dia do clube, quando retornar, e se Deus quiser, em breve retornará. Então nós vamos falar de esporte, eu vou falar de velocidade, e eu sei que você, meu amigo, minha amiga, está com a cabeça cheia aí de informações sobre a pandemia, e realmente vamos tentar vencer com tudo esse momento difícil do mundo inteiro, não é só no Brasil. A Fórmula 1 teve uma manifestação do seu CEO, do seu chefe, executive officer, que é o chefão Chase Carey, onde ele disse o óbvio que eles estão preparados para correr todas as equipes, a Fórmula 1 está pronta e quando tiver melhores notícias, ele vai dizer quando começa o campeonato. Até aí tudo bem, eu vou dizer aqui só as provas então que estão, vou explicar as canceladas e as adiadas. Austrália, que seria 15 de março, está cancelada, segundo informações não teremos nova data. Bahrein, buscam nova data. Vietnã, buscam nova data. Parece incrível, China. Bahrein seria 22 de março, Vietnã 5 de abril, China 19 de abril. China busca uma nova data. Está super, super adiada há muito tempo. Holanda, buscando nova data. Uma das corridas mais importantes do calendário, os países baixos, inclusive com a volta de Zandvoort, e com o Max Verstappen como o grande nome do momento na torcida mundial, e especial na Holanda. Espanha, 10 de maio, adiado. Mônaco, 24 de maio, cancelado. GP de Mônaco não acontecerá. Isso não acontece desde 1954, quando o principado alegou problemas financeiros e tal, e não teve corrida. Portanto, há 66 anos. Azerbaijão, 7 de junho, foi cancelado. Então, onde se esperava que a Fórmula 1 começasse, não começa mais. 7 de junho, Azerbaijão cancelado. Canadá, 14 de junho. Por que o Canadá provavelmente não ocorrerá? Por quê? Primeiro que os canadenses já querem cancelar a corrida, é o que estão dizendo já nos bastidores faz tempo. Segundo que o Canadá não tem outra data. Se sair de julho é muito frio, um abraço, vai para o fim do ano, não dá. É neve. E terceiro que os equipamentos têm que ir muito antes para a ilha de Notre Dame. Os equipamentos já saem a partir de abril, maio. Alguns equipamentos já vão para o Canadá, para a segunda semana de junho. Então, muito difícil que aconteça no Canadá. Fica, então, a França, dia 28 de junho. O que vai acontecer? A Fórmula 1 parada nesse momento, segundo o Chase Carey, anteciparam as férias de verão. Férias de verão que é em agosto. Então, em agosto vai ter corrida. Então, o que pode acontecer? É que em Abu Dhabi, 29 de novembro, que seria a última etapa, começam em dezembro as corridas que faltaram. Quais poderiam ser realizadas em dezembro? A Austrália poderia, mas não vai. Já disse que está cancelado. O Bahrein pode. Então, uma corrida que pode no Oriente Médio em dezembro. O Vietnã também pode em dezembro. Não teria nenhum problema com o clima. A China em dezembro, inviável. Completamente inviável. Holanda em dezembro, inviável. Totalmente inviável. Espanha também. A Azerbaijão é possível, mas difícil. Então, de todas essas, Austrália, Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Mônaco e Azerbaijão, são oito corridas, duas canceladas e seis adiadas, só duas teriam chance de acontecer em dezembro. Isto é o que está se passando na Fórmula 1. Isto é o que está se passando aí na principal categoria do automobilismo. Na NASCAR, nos Estados Unidos, segue também parado o campeonato. E na Fórmula Índia, a mesma coisa. Porque os Estados Unidos estão sendo muito afetados. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, junto com a saúde norte-americana, o Ministério da Saúde norte-americano, estão dando conta no dia de hoje que os Estados Unidos será agora o epicentro do coronavírus. Nova Iorque já vem sofrendo muito, tendo muitos problemas. O seu governador, o Como, ele disse que não ia acontecer nada quando o prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que teria que fazer o que eles chamam lá de shelter in place, que é a quarentena fechada. Ele falou que era um absurdo e que não ia acontecer nada. Agora, ele, o próprio governador que disse isso, disse que nunca viu coisa igual que quarentena total, fotos que apareceram pela internet, imagens, é claro, filmagens, de Nova Iorque ontem, como nunca se viu, nem durante a Segunda Guerra Mundial, óbvio, que não afetou o território norte-americano em si, as avenidas vazias, a 5ª avenida sem ninguém quase. Uma coisa que praticamente ninguém imaginaria. De qualquer forma, são essas as notícias do automobilismo, da moto-velocidade também, tudo parado, e vamos aguardar aí as informações de quando começarão os campeonatos. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe qual será a primeira prova de cada campeonato. Fórmula 1, repito, pode ser o GP da França, dia 28 de junho, mas não há sequer a mínima sombra aí de certeza sobre isso, de condição de afirmar nada. Então, nós vamos aguardando aí o que pode acontecer, inclusive no nosso Brasil. Muito obrigado a todos e cuidem-se. Grande abraço. Muito bem, obrigado, Tony, pelas suas informações importantes neste momento. E a gente segue por aqui refletindo a respeito deste momento. Eu ontem participei até de um podcast falando sobre o futuro do Santos. Eu acho que a gente dificilmente pode imaginar qualquer coisa daqui para frente. Eu até creio que alguns contratos vão ter que ser revistos dos jogadores, dos profissionais. a crise financeira no esporte vai ser muito grande ao ponto de a gente talvez não imaginar vender jogadores, porque alguns clubes na Europa talvez não tenham como fazer investimento de curto prazo. Imagino até que alguns jogadores que estão pela Europa, alguns brasileiros, talvez abreviem a passagem deles por lá, voltem para o Brasil, preocupados talvez com a situação que hoje na Europa é pior do que a nossa. A gente espera que a do Brasil não chegue ao ponto da Itália, da Espanha, enfim, da China. Então é muito difícil conjecturar a respeito do futuro. Retrofit da Vila Belmiro, será que sai? Eu acho que um cenário bem provável é que logo nós vamos ter muitos times apelando verdadeiramente para as categorias de base para os meninos, porque para muitos vai ser a salvação. E quem tiver bom jogador na base vai se dar melhor ou os jogadores que custam mais caro vão ter que rever os seus contratos porque os clubes eu entendo vão ter muita dificuldade. O Santos vai ter muita dificuldade, a Portuguesa Santista, por exemplo, não sei como é que vai fazer. Aliás, eu até fico preocupado que alguns desses clubes tradicionais do interior, não só a Portuguesa ou Jabaquara que são aqui do litoral, mas no interior, talvez alguns tenham que paralisar as atividades durante um tempo até conseguirem um respiro financeiro para reiniciar as suas atividades esportivas. Está certo, meus caros? A gente vai ficando por aqui, fazendo esse bate-bola sempre que possível dentro do Esporte em Destaque, edição editada, edição gravada no canal do Boc News aqui no YouTube e a gente vai trocando essa ideia. Se você mandar mensagem para a gente aqui nos comentários, a gente vai ficar atento, vai acompanhar e vamos continuar repercutindo, torcendo para que Deus ilumine a cabeça dos nossos governantes, para que as melhores decisões sejam tomadas e que a vida das pessoas não seja colocada em risco. Está certo, meus caros? Agradeço ao Felipe Rê pela edição do programa desta edição do Esporte em Destaque. Nós nos encontramos na semana que vem, espero que com notícias melhores, não só no esporte, mas principalmente na vida das pessoas. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV.